Música Uma das grandes diferenças entre a feira livre e o supermercado é que na feira os feirantes disputam quem grita mais alto para anunciar suas ofertas de alimentos frescos. No supermercado são as embalagens que gritam por meio de suas cores, imagens e palavras. Essa gritaria gráfica nos distrai e a gente deixa de prestar atenção no que realmente interessa. A verdade sobre o alimento dentro do pacote. Música Verdades como o excesso de açúcar, o excesso de gordura, o excesso de sódio, a presença de adoçante. Bom, mas aí é só checar na tabela nutricional, não é? Esquece. Com embalagens assim, cheias de cores, personagem, uma tigela gigante na parte da frente. A tabela nutricional, coitada, não tem a menor chance. Perde feio na disputa por atenção. E não sou só eu que estou dizendo. Pesquisas em vários países confirmam a maioria das pessoas tem dificuldade para entender e usar a informação nutricional nos rótulos. Além de sem graça e pequenininha, ela é muito complicada. A gente precisa de um sistema mais simples. Bem mais simples. A Anvisa, a agência que regula os alimentos no Brasil, já concordou. Desde 2014, ela vem buscando na ciência e na experiência de outros países uma forma simplificada, padronizada e obrigatória de rotulagem nutricional para a parte da frente das embalagens. Para que qualquer brasileiro que estiver passando no corredor de um supermercado consiga saber se quem está gritando é a embalagem de um produto não saudável. Em novembro de 2017, a Anvisa reuniu pesquisadores do Brasil e de outros países, além de especialistas trazidos pela indústria para apresentar suas pesquisas e propostas. A gente tem 16 modelos de rotulagem nutricional frontal em 23 países. 17 países têm modelos voluntários. A maioria dos países têm modelos voluntários. Menos países têm modelos obrigatórios. Alguns têm modelos mistos. E 10 modelos estão em discussão. Em 11 países, 10 modelos diferentes. Nenhum modelo que foi sugerido foi descartado. Então, estamos considerando todas as propostas, inclusive outras iniciativas que ainda existem no mundo e que a gente ainda considera válida. Então, não existe ainda definição sobre modelo mais ou menos propenso nesse debate. Como esse processo regulatório, baseado em evidências científicas, pode ser lento, a sociedade civil está pressionando a Anvisa para isso ser mais rápido. O IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tem reunido e realizado pesquisas para ajudar a Anvisa nessas decisões. Em 2017, o IDEC lançou a campanha Rotulagem Adequada Já. Não tem como mudar o cenário hoje de doenças crônicas, de aumento do caso de obesidade, hipertensão, diabetes, câncer em todas as faixas etárias, sem a gente ter, de fato, políticas públicas que incidam sobre o problema. A gente tem que olhar para a alimentação saudável não apenas como uma responsabilidade individual. a gente, cada um tem, sim, claro, uma responsabilidade individual sobre, e vai decidir sobre o que vai comer, mas essa decisão tem muita influência de outros fatores externos, que a gente chama de ambiente. E que, por isso, a gente tem que apoiar essas políticas públicas e não apenas olhar para, por exemplo, a educação. Então, a minha dica é, tanto, continue buscando informação de fontes que sejam confiáveis, reconhecidas e que não tenham conflito de interesse. Buscar essas informações é essencial para conseguir fazer escolhas mais saudáveis. E, enquanto a gente não tem outras políticas, acho que esse é o caminho. No Chile, por exemplo, em que se avançou muito com a legislação de rotulagem nutricional frontal, que é um modelo para nós, inclusive, isso já acontece há mais de dez anos, essa discussão lá. É que, mais recentemente, isso ganhou corpo e conseguiram aprovar a lei, regulamentar a lei e que se tornou um modelo. O Chile foi o primeiro país da América Latina a ter coragem de colocar um selo negro na boca das marcas que estavam gritando alegria, sabores e cores em embalagens de produtos que continham excesso de açúcar, sódio e gordura. E aí, os supermercados se encheram de embalagens com selos negros, como esses, algumas com vários selos. E o Chile não parou por aí. Como parte de uma política pública mais ampla de promoção da alimentação saudável, ficou proibido vender produtos com selos nas escolas e fazer publicidade desses produtos direcionados às crianças. O que vocês estão observando dessa experiência que tem um pouco mais de um ano lá no Chile? A população o adquiriu muito bem, foi incorporada como parte da cultura agora, como parte dos estudos que estamos fazendo, uns grupos focais, algumas mamãs nos contavam que vão com os filhos ao supermercado e dizem que não é só que o filho não quer, mas que, além disso, dizem que a professora não vai aceitar, de verdade, como um mudança da norma social. E a que você atribui esse sucesso todo? Vocês fizeram uma campanha muito massiva? Olha, a verdade é que a campanha, houve campanha comunicacional, mas muito pouco massiva. Sem embargo, o fato de que este no rótulo e que esteem muitos alimentos, é impossível não verlo. É como que a regulação em si mesma se promove. Muitos alimentos a têm. E então é impossível que passe inadvertida. e, ademais, é muito visível. Mas a verdade é que uma política pública que influja de boa maneira no 50% de um país, desde a minha perspectiva, é uma política pública exitosa. Será que esse modelo do Chile daria certo no Brasil? Dá vontade de dizer que sim, mas a Anvisa quer se basear em evidências científicas, não em chutes. Então a Universidade Federal de Santa Catarina fez uma pesquisa para sanar essa dúvida. Então foi uma espécie de entrevista em grupo em que as pessoas iam falando espontaneamente qual a impressão delas a respeito daquela rotulagem e nós íamos conduzindo essa conversa para fazê-los explorar um pouco mais sobre como eles interpretavam isso e como isso poderia ajudá-los. E em todos os grupos que nós fizemos, as pessoas relataram que aquele rótulo preto chamou a atenção. Como resultado, eles acabavam concluindo que aquilo auxiliava a interpretar a rotulagem, interpretar a composição desse alimento ou chamar a atenção para que eles virassem a embalagem e vissem a composição dentro da lista de ingredientes. Inclusive relataram que seria melhor que essa lista de ingredientes estivesse de uma maneira um pouco mais fácil de interpretar. Primeiro fácil de visualizar. Então isso causou uma discussão do paradoxo que era a mensagem que o alimento queria transmitir e a verdadeira composição dele. Como esse modelo do Chile parece estar funcionando bem, a indústria se posiciona fortemente contra ele, inclusive pagando celebridades e comerciantes lá no Chile para fazer campanha contra. O modelo de rotulagem nutricional frontal que a indústria defendeu por bastante tempo é o GDA, que são essas bandeirinhas aqui na frente da embalagem que meramente resumem a informação da tabela nutricional. Como segundo as pesquisas, esse modelo não ajuda o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis, agora ela está defendendo que a gente aplique as cores do semáforo a essas bandeirinhas para que assim o consumidor consiga identificar pelo menos quais nutrientes estão em excesso. Para defender essa tese, a indústria chamou para esse evento na Anvisa um especialista em design de embalagens. Sabe o que é vender? Você tem que atrair o olho, gerar um impulso, seduzir e despertar o desejo e tomar decisão de compra em quatro segundos. E aí esse momento mágico, a embalagem cumpre um papel que nós não podemos perder, não pode amedrontar, é proibido. Tem que achar outro jeito de levar para a população essa informação essencial. E as cores atraem, ela não bloqueia, porque o negro bloqueia. Quase que um murro no estômago. Parou. A cor não. Fala que eu vou me interessar, eu vou aprender. É nesse sentido que a escolha da indústria é positiva, porque pensa no consumidor. Porque sabe o que acontece com a embalagem também? Você compra, leva para casa. Você guarda, você manipula. Porque naquele momento da prateleira, você não vai ler. Se você assustou, você não compra. Mas se você não bloqueou o processo, o que vai acontecer na sua casa? É lá que você tem que ler. Bom, basicamente ele defendeu que a gritaria no supermercado continue igualzinha, né? Nesse evento também foi apresentada uma pesquisa do Ibope, encomendada pela indústria, que comparou a reação de consumidores de São Paulo e Recife aos dois modelos, o selo negro e o semáforo. A reação das pessoas ao selo negro foi considerada ruim. Mas ruim para quem? Todos os grupos não tiveram uma boa reação quando apresentada a advertência. E aí, aqui tem algumas falas, né? Quer dizer, é uma comida bem perigosa. E aí tinha risos, né? Melhor nem comer. Eu não comprava, não. Claro que se for pensar no que se pretende, vocês poderiam dizer assim, ah, mas é isso mesmo que a gente quer, né? Mas, mas eu acho que o consumidor tem que ser ouvido também. Quem come vai continuar comendo e vai fazer como a gente faz com cigarro. O que a gente faz com cigarro? Quem fuma sabe. Não olha, né? Não olha. Ou tampa, ou coloca uma plaquinha. Com relação ao semáforo, curiosamente, por isso que eu digo que tem que pensar quem é a população brasileira, quem é a população de cada país, né? Gerou uma empatia. automática. Uma das coisas que nós temos que assegurar é que a ciência está sendo usada sem conflitos de interesse. Ou seja, que está dando uma resposta totalmente objetiva. E não que estamos usando métodos científicos para dar uma resposta falsa. Ou para dar a resposta que queremos buscar. Esse é o Gaston Ares, um pesquisador do Uruguai que vem despontando com pesquisas inovadoras sobre como os consumidores leem e interpretam os rótulos. Na visão dele, perguntar para as pessoas como elas se sentem em relação a um símbolo ou outro, uma cor ou outra, não resolve. Ele prefere acreditar em relógios e câmeras que acompanhem os movimentos dos olhos do consumidor na situação de compra. Em primeiro lugar está o tema de la captura atencional, que é o que estávamos falando, de quão fácil é que um determinado sistema capte automaticamente a atenção. Eu posso estar mirando o preço ou a marca e automaticamente, sem buscarlo, vejo que há uma informação nutricional. Uma vez que essa informação a encontramos na etiqueta, quanto tempo precisamos processá-la para concluir algo, para sacar uma conclusão a partir da informação. Obviamente, esse tipo de perguntas não se pode responder dizendo a pessoa, te chama a atenção, sim ou não. Ou seja, não podemos basar-nos em perguntas autogestionadas para responder isso. Então, no nosso caso, o que aí temos usado são técnicas que vêm de a psicofísica, ou seja, da psicologia experimental, e que permitem estudar processos que ocorrem sem que seamos conscientes disso. Para captar esses processos inconscientes, a equipe do Gaston usa um equipamento chamado Eye Tracker, que rastreia a direção do olhar do consumidor enquanto ele olha para uma tela de computador que exibe a imagem de uma embalagem de alimento. Esse equipamento registra exatamente para que partes da embalagem a pessoa está olhando e por quanto tempo. E para onde as pessoas normalmente olham quando olham para um rótulo, para uma embalagem real com todas aquelas informações? Principalmente, a marca e tudo o que sejam imagens. As imagens, se são imagens de frutas, se há imagens de pessoas. As imagens são um dos pontos centrales, digamos, que captam a atenção e também são um dos elementos centrales que se usam na toma de decisões. A toma de decisões dos consumidores são sumamente intuitivas e rápidas, não são decisões lentas e racionales. O que precisa acontecer? Que tipo de apresentação da informação que a gente quer que o consumidor perceba e, como você disse, de uma forma rápida para ele usar isso na tomada de decisão? Que características precisa ter essa informação útil que ele consiga e tenha vontade de usar na sua tomada de decisão? Bem, o primeiro é que essa informação está na parte frontal do rótulo e tem que ter um contraste com o fundo, digamos, com o resto do rótulo bastante marcado. E a segunda é que tem que ser informação simples. Então, não tem que incluir, por exemplo, muitos números ou informação numérica porque isso requere muito tempo de processamento e muito esforço para poder processá-lo. Em realidade, o que nós concluímos é que o sistema chileno ou baseado nas advertencias permite os menores tempos de resposta, ou seja, estamos um tempo muito baixo para identificar produtos não saudáveis, que esse é o principal objetivo em minha forma de ver de rotulação nutricional. Convencido de que o modelo de advertência é o melhor para o Brasil, o IDEC foi atrás de especialistas em design da informação para desenhar um selo inspirado no chileno. Só que em vez de um octógono, foi proposto um triângulo. e lá no evento da Anvisa, algumas simulações foram distribuídas para a plateia examinar. O triângulo é o símbolo internacional, tá certo? Para advertência. Ele é um símbolo simples, muito fácil de percepção visual, ele otimiza esse processo. Ele é muito único, ele é forte, são só três lados. Se você olhar para as embalagens que a gente tem aqui, são todas super coloridas. Então, se eu colocar, por exemplo, que as pessoas perguntaram, ah, por que não vermelho? Porque várias embalagens são vermelhas dentro do mercado dos alimentos, vermelho ou amarelo. Então, o preto, querendo ou não, ele se destaca dentro de todas as cores. E para que ele se destaque mais ainda, a gente também colocou uma reserva para que ele não se integre de nenhuma maneira com a frente da embalagem. Ou se... Nossa, agora eu vou fazer uma tradução, assim, livre, minha, espontânea, desculpa, mas, assim, é quase que uma atitude rock'n'roll no meio da sinfonia. São spikes, assim, pode ser, meio punk. Para checar se esse punk rock rende o efeito desejado, o IDEC encomendou para a USP um novo estudo. Dessa vez, foi um estudo em duas fases. Uma qualitativa, mais ou menos nos moldes do que fez a Universidade Federal de Santa Catarina, e uma quantitativa com um número bem grande de pessoas e representativo da população brasileira. A pesquisadora conta para a gente no que é que deu. Então, nós tentamos entender o que é a situação e o que é a barreira para a nutrição informação que as atualidades têm. E quando nós incluímos esse modelo que o IDEC propôs, o warning label model, como isso ajuda a gente para as pessoas? O que é suas percepções sobre esse novo modelo? O que é suas pensamentos e suas sentimentos sobre o modelo? E o que é que vocês descobriram? Então, introduzir um label é útil. Isso ajuda com todos os aspectos do entendimento do profil de nutrição do produto. Isso ajuda a escolher um produto melhor. Isso ajuda a identificar qual produto é mais saudável. E, em geral, eles realmente gostam ver o label. nem todos os estudos que foram apresentados na Anvisa estavam concluídos ou publicados. Mas os pesquisadores acreditam que os resultados preliminares eram suficientes para sinalizar a urgência de adotar a rotulagem frontal. Enquanto os rótulos dos ultraprocessados continuarem gritando alegria, como se de fato fosse carnaval no supermercado o ano inteiro, como se a obesidade não estivesse crescendo dramaticamente, os consumidores estarão desprotegidos contra esse ruído colorido ensurdecedor. O aleta precisa ser dado o quanto antes e em som bem alto. Música 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 Música